Oi, simbora juntos? Falou, beijo Gavião da minha força e não pega pinto Também a mão de pilão não joga peteca O cabo da mijada não tem divisa As meninas dos meus olhos não tem boneca A bala do meu revólver não tem açúcar No cano da carabina não vai torneira A porca do parafuso nunca deu cria Na casa do João de Barro não tem boteira O cravo da ferradura não faz o doce A serra da mantiqueira nunca serrou A pata do meu cavalo não bota ovo Eu não vou comer o pão que o diabo amassou Os quatro reis do baralho não tem castelo Também o quadro de baus não é de madeira Por onde o navio passa não tem asfalto Caminho que vai na lua não tem poeira Cachaça não dá rasteira e derruba a gente A língua da fechadura não faz fofoca Pra fazer esse pagode não foi brinquedo Eu me virei do avesso e não sou pipoca